O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. O Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Para conseguir fazer essa operação. Então foi uma operação planejada. A nossa intenção com essa operação é verificar uma denúncia de que teria menores dentro dessa danceteria consumindo bebidas alcoólicas. Então com isso nós vamos ter o apoio do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já foi avisado dessa nossa operação. Então a nossa ideia é chegar na deceteria, fazer a abordagem e identificar penores que porventura estejam consumindo bebidas alcoólicas. Também verificar se não tem armas de fogo, também se não tem entorpecentes no interior da deceteria. A operação Consciência realizada pela Brigada Militar na madrugada do sábado foi resultado de um pedido do Ministério Público. Policiais militares das cidades de Serro Grande do Sul, Sentinela, Tapes e Camacuã participaram da operação que contou também com o apoio do Conselho Tutelar de Tapes. 114 pessoas foram identificadas sendo desses 25 menores, que foram entregues aos pais ou responsáveis. Ao menos um homem foi preso por desacato à autoridade policial encaminhado à delegacia de Tapes. Veja os detalhes dessa operação em entrevista completa com o comandante no programa Lagoa Meio Dia desta segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho